Com relação ao fundo partidário, aconteceu o que de pior poderia ter acontecido. A presidenta sanciona o fundo partidário com um aumento muito grande e desde logo anuncia que vai contingenciar. Ela, sem dúvida nenhuma, escolheu a pior solução. Ela deveria ter vetado, como muitos pediram, porque aquilo foi uma coisa que foi aprovada no meio do orçamento sem que houvesse um debate suficiente sobre ela. De modo que aconteceu o pior. A presidenta fez o que havia de pior. Ela sancionou um aumento incompatível com o ajuste e disse desde logo que vai contingenciar. Ou seja, ela fez as duas coisas ao mesmo tempo e errou exatamente dos dois lados.